Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas minhoquinhas faz ginastiquinha, três minhoquinhas faz ginastiquinha, quatro minhoquinhas, o Zambrin fica excitado, cinco minhoquinhas, ele já fica pulando, seis minhoquinhas, ele já tá, tá, trepando, ó, tá pior que tá, ele tá com a mão. Enquanto isso o Diego vai fazendo trabalho, o Zambrin tá, o Zambrin tá num trabalho muito difícil, né, de brincar com as meias dele, que ele tá com chulé danado, ninguém tá aguentando, o galã, tá frio em cima, galã? Olha o termômetro aqui embaixo, olha o termômetro, até agora o nosso relógio só funciona os segundos, o Diego ainda tá pensando que ele vai tentar dar um pulso de clock pra ver se muda, enquanto isso ele tá, o Bruno tá fazendo todas as ligações fiônicas ali, Onde que tá o display? Mostra onde que tá o display, deixa eu mostrar onde que tá o display. O que é o que é, esses pontinhos vermelhos embaixo de um monte de fio? Ah, são displays! Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. Qual teoria? Eu acho que aquele ali é um display. Ah! É um display de catodo. Traz uma motosserra pra gente cortar a mata aí, pra ver se é um display de verdade ou não. Na verdade, tem uns fios aqui atrapalhando. Tem só um pouco, ó, só um pouco, só. Um pouco de fio, dois Prato Bird, paguei caro nessa porra. Pô, eu vou pegar esses fios não, ó. Verdade. Não, é pra ver agora. Guarda, guarda, guarda. Cara, esses fios tão pior que o topete do galã, o topete do galã. Olha o outro, mostra o outro aí. Não, ô galã, o celular não tem tanto zoom assim pra enxergar. Ah, não, é só sair bem longe. Você vai ver. Com a filhinha, ó, quinha. Pode parar, filma, acho. Chiquinha. Limita a galinha louca aí, Bart. Tem uma história da galinha louca. Quem nunca teve num sítio e não viu aquelas galinhas que saem desesperadas, do galinheiro, elas param com uma perna só, de repente, olha com aquela cara de louca e fala... Como é que a galinha louca faz? Tem que concentrar. Ela tá põendo ovo nessa hora? Não. A que põe ovo é diferente. Qual é a que põe ovo? É que põe ovo é muito barulhado. Tá muito barulhado, gente.